Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube. E o tema da nossa conversa de hoje é sobre as três operações que caracterizam, que configuram a inteligência humana, segundo o filósofo Aristóteles. Então, vamos lá. Esse vídeo também serve para você aplicar na sua vida, nos seus relacionamentos, nos seus estudos, nas conversas, porque ele, de uma certa maneira, explica o funcionamento lógico do grego logos, pelo qual a nossa inteligência se manifesta, a nossa compreensão se manifesta. Então, o primeiro procedimento, ou, segundo os clássicos, o primeiro ato do espírito, o primeiro ato da inteligência, é o que nós chamamos a formulação do conceito, ou do termo. Para que você seja capaz de entender qualquer assunto, para que você esteja em condições de compreender o outro, é fundamental que a sua inteligência compreenda os conceitos que estão envolvidos naquele assunto. É o primeiro processo que a criança, quando começa a descobrir o mundo, faz. Ela quer nomear as coisas. Tanto que toda criança começa com essa pergunta. O que é? O que é? O que é? A inteligência humana pede que nomeemos as realidades e compreendamos os seus significados. Quando ficamos adultos, quando amadurecemos, o processo é o mesmo. Você precisa prestar atenção nos conceitos daquela aula, daquela reunião, daquela conversa, daquele bate-papo, para você se inteirar do assunto. Caso contrário, essa primeira fase da inteligência fica comprometida, e, por consequência, a compreensão, o raciocínio também ficam equivocados. Preste atenção nos conceitos, nos termos, compreenda os seus significados, e você vai perceber que você vai evoluir não só na sua argumentação, mas na sua capacidade intelectual de se expressar, de ser entendido pelas outras pessoas e de entendê-las também. Certo? Vamos para a segunda etapa. Depois que o cérebro, depois que a nossa inteligência é proprietária desses conceitos, surge uma segunda manifestação, que é a formulação de sentenças. Ou seja, nós somos capazes de formular afirmações ou negações a respeito de um assunto. Eu posso dizer, pelo raciocínio, que isto é alguma coisa, eu defino alguma coisa, e eu posso entender que aquela realidade não é uma outra interpretação. O homem é um ser humano. A partir do momento em que eu entendo o que é ser homem e o que é ser humano, a minha inteligência é capaz de conectar esses dois conceitos e me dar uma linha de possibilidade de reflexão. Quando eu estou nessa segunda fase da inteligência, que é a formulação das sentenças, eu posso dizer, isto é ou isto não é. Por exemplo, todas as pessoas que amam podem sofrer. Se você parar para analisar essa sentença, significa que eu faço uma afirmação, que todos os que amam são capazes ou estão na possibilidade também de sofrer. Não é porque eu amo que eu não vou sofrer. Vamos para uma outra sentença. Nenhuma mentira é bem sucedida. Se isso vai ocorrer ou não, é uma outra questão que a lógica não trata. Mas quando eu digo que nenhuma mentira é bem sucedida, eu entendo e os outros entendem da mesma forma que, sendo mentira, ela está fadada mais cedo ou mais tarde ao fracasso ou para a possibilidade desta mentira vir a ser descoberta. De igual maneira, todos os que aguardam com paciência conseguem chegar ao seu destino. É uma afirmação que eu faço. Se eu aguardo, se eu tenho paciência, eu vou chegar ao meu destino. Note que esse processo de raciocínio na segunda fase da sentença, em termos de lógica, é mais avançada do que aparentemente o conceito. Isso ocorre não apenas com a criança, mas muitas vezes, quando começamos a estudar um assunto, ou uma aula, ou participamos de uma reunião, você pode perceber, se a sua inteligência não é capaz de compreender os conceitos, você faz poucas perguntas, porque simplesmente você não sabe o que perguntar. Não é assim? Nos primeiros dias de aula, ou nas primeiras fases de um novo emprego, ou de uma reunião que você ainda não está totalmente inteirado do assunto, ciente da situação, nós não afirmamos e também nós não negamos nada. Pois bem, Aristóteles, na filosofia analógica, vai nos dar a terceira fase, que é a última etapa, o último ato do espírito, o último ato do raciocínio, da inteligência, que é a formação do juízo. Ou seja, é a partir disso que eu sou capaz de raciocinar, de ratio, em latim, que significa razão. O termo esse que foi traduzido lá do grego, logos. Então, logos significa razão em grego, e ratio, a tradução para o latim, também significa razão. Daí a expressão ser racional. é alguém que não apenas tem o logos, a razão, mas que faz uso dela. Não basta termos a inteligência, senão somos capazes de usá-la. Pois bem, para que você seja capaz de usá-la, nós temos aqui a terceira operação do espírito, ou da inteligência, que é a formação do raciocínio. E como que isso ocorre? Um raciocínio é o resultado de duas sentenças, lá da segunda operação, de duas proposições. Vou dar um exemplo que é o clássico, conhecido por todos. Primeira proposição ou primeira sentença. Todos os homens são mortais. Eu entendo o que é homem e eu entendo o que é mortal. Segunda proposição ou segunda sentença. Ora, Sócrates é homem. Então, a minha inteligência já sabe quem é Sócrates e sabe o que é ser homem. Ora, Sócrates é homem. Qual é a conclusão que eu vou tirar dessas duas sentenças ou dessas duas premissas? Logo, Sócrates é mortal. Perceba você que, para que eu consiga entender que Sócrates é mortal, eu precisei de duas outras sentenças que, em lógica, nós chamamos de premissas. Para que eu tire uma conclusão, seja em lógica, seja em filosofia, seja nos assuntos da sua vida pessoal, seja no seu trabalho, seja no seu cotidiano, seja no relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, você não pode chegar a uma conclusão sem antes ter pelo menos duas afirmações ou duas premissas, duas sentenças sobre o assunto. Vamos retomar. Todos os homens são mortais. Ora, Sócrates é homem. A conclusão? Sócrates é mortal. Então, essa terceira operação que Sócrates vai nos oferecer é a base de todo o raciocínio. E por que que hoje em dia as pessoas se comunicam mal? Por que que hoje em dia as pessoas não conseguem entender umas às outras? Porque elas tiram, muitas vezes, conclusões precipitadas. Elas não são capazes de compreender os conceitos que são utilizados durante as conversas, em reunião, em aula, em encontro familiar, no relacionamento, na vida a dois, na vida afetiva. Elas formulam mal a segunda fase da inteligência ou do raciocínio, que é a formulação de sentenças. Eu generalizo. Você não conhece frases do tipo Ah, nenhum homem presta. Ah, todas as mulheres são fáceis. Perceba que são premissas, que são sentenças muito genéricas. São preconceituosas. Elas não permitem um raciocínio. E, por consequência, chegam a conclusões muito equivocadas, muito redundantes, ou caem na mesmice. Então, se você... E esse foi o propósito do nosso vídeo aqui, no nosso espaço no YouTube, no nosso canal no YouTube. Se você quer ser uma pessoa mais inteligente, não precisa usar mais a inteligência. Significa você utilizar melhor a sua inteligência, a sua capacidade de raciocinar para poder argumentar cada vez mais e também cada vez melhor. Se você gostou do nosso vídeo, dê o seu like. Isso é muito importante para nós aqui. E se você quiser, semanalmente, receber material novo a respeito desse tema e outros, basta se inscrever no meu canal, que eu sempre vou enviar um aviso sobre as novidades. Muito obrigado. Fiquem na luz. Até a próxima.